Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database, eu sou a Monique Alves e hoje eu vim trazer pra vocês o meu gameplay do jogo brasileiro Fobia, que é um survival horror de categoria. Gente, vocês não tem noção do orgulho que eu estou desse jogo 100% brasileiro e um jogo incrível, sério. Quem ama survival horror, com certeza vai adorar o Fobia. Eu fiz o gameplay lá no site roxo, né, que rima com suíte, eu falo isso aí o pessoal vem me lembrar do vídeo do BRKS Edu. Gente, eu sei do vídeo do BRKS Edu, mas é muito engraçado porque toda vez que eu falo isso, eu acabo gerando engajamento porque a galera vem me avisar que tá tudo bem falar o nome da plataforma. Mas enfim, gente, eu tô passando por uns perrenguezinhos, né, como vocês sabem, eu sei que eu perdi um pouco o timing de postar esse gameplay, até porque hoje as coisas são muito imediatas, mas eu tô aqui trazendo pra vocês, então, um pouquinho da minha experiência com fobia que a gente zerou em live lá no site roxo, tá? Se esse primeiro vídeo der bom, então me ajuda, aí eu posto o restante do gameplay completo em partes, editadinho, colocando ali os melhores momentos, mas sem cortar a essência do jogo mesmo, né, as partes mais importantes, tá? Então, eu conto muito com o seu engajamento nesse vídeo, então já deixa o like, compartilha, se você não é inscrito no canal, se inscreve, pra que eu possa editar e postar a parte 2, porque eu vou esperar, tá? Eu vou esperar pra editar, pra depois eu postar aqui, então, ó, prepare esse dedinho, deixa o like, comenta, etc. Já falei muito, agora bora pro gameplay. Vamos lá, vamos começar nossos trabalhos, então, idioma, claro que em português, exibir legenda, sim. Mas sabe o que eu depois eu tenho curiosidade de ver em inglês como ficou? Porque ele, na verdade, é um jogo brasileiro, né, com localização em inglês, então, parece que o jogo virou, não é mesmo? Prólogo, vamos ver o prólogo. Valeu, Giraldy, valeu! O que aconteceu? Eita! Não, não, eu tenho que sair daqui. Ó, a dublagem tá muito boa, né? Ainda é a mesma voz das demos? Porque a gente jogou as demos, né? Nossa, as demos estavam muito boas. Chave de metal. Corra! Parece que não tem ninguém aqui. É a minha chance. Ei, 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 calma, ei, pô. Brincadeira, pô, brincadeira aí, pô. Isso é louco. Tá. Temos um documento aqui. A Maria Lorinha gosta. Valeu, Loi, obrigada. Tamo junto. Aprezado membro da Sagrada Trilha. As novas cobaias se encontram prontas para os testes. Os procedimentos serão iniciados imediatamente. A Sagrada Trilha conta com sua colaboração para o devido registro dos pacientes. Ao princípio do livre-arbítrio, Davi Menezes. Ei, Umbrella. É alguma sede da Umbrella no Brasil, né? Eita, nós. Olha, olha a célula daqui. Opa! Obrigada, Edu. Muito obrigada pelo Prime. É uma honra. Bem-vindo. Ó, nome João Luiz. Situação, aí? Cativeiro. Data, 6 de maio de 1960. Local, Hotel St. Dinfna. É Dinfna? Tá falando certo o nome? Eu leio como Dinfna. D-in-f-na. Motivo, espionagem. Hoje, capturamos esse espião em um armário. É a primeira vez que alguém fora da Sagrada Trilha consegue ir tão longe. Ele ficará nas celas de contenção junto com os traidores até ser interrogado. Precisamos saber o que ele sabe. Atualização. Em 7 de maio. Confiscamos um caderno com um espião. De acordo com as informações, é um repórter e investigador particular. É o Ben. É o Ben. Meu Deus. Eles têm uma ficha completa sobre mim. Ah, nós somos o João Luiz. Somos todos o João Luiz, gente. Então vamos pôr no buraco da parede. Eu vou voltar pra você. Só preciso dar um jeito de sair daqui primeiro. Vamos sair. Vai dar certo. Viu, gente? Compartilha a live, tá? Por favor, hein? Ei, que isso? Calma aí. Calma aí. É brincadeira. Calma aí. Ô, produção. Ô, produção. Ô, produção. O item agora se chama João Luiz. Morri? Morri? Já? Ah, tá. É que ela se acabou a live. Acabou o jogo. Não, brincadeira. Caraca, mano. Mataram o João Luiz, velho. Poxa, que sacanagem. Treze trilhas. O Steve falou que lembra Devil Weefin com Alan Wake. É, tem alguma coisa de cobaias ali também, hein? Eu acho que tem uma Resident Evil aí também, hein? Chegamos no... Santa Jinfna. E o Dudes falou que essa Raccoon City tá diferente. É. É. Ela não está aí, não é? Peço desculpas pela espera. Ah, sem problema. Eu acabei de chegar. Essa garota sempre saindo pra algum lugar. Porque o hotel é a mansão Spencer, né? Eu devo esperar aqui ou... Não, 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 não. Eu assumo daqui. Como é o antigo ditado? Se você quer algo bem feito... Faça você mesmo. Faça você mesmo. Precisamente. Vamos ver aqui. Qual o seu nome? Lopes. Roberto Leite Lopes. Agora nós somos o Roberto. Vamos ver... Para o Roberto é entre. Aqui está. Não é o que está no barril, então. E aqui vivemos o prazer da sua visita, senhor Lopes. Turismo? Trabalho? Ou apenas procurando um escape? Quem nunca, né? Trabalho. Na verdade, eu sou... Eu sou um jornalista. Por acaso, você saberia algo sobre as coisas estranhas que as pessoas relatam aqui? Quarto 610. Bloco B. O elevador fica logo ali, depois daquelas portas. Que voz bonita esse cara tem, né? Certo. Eu espero que você seja a pessoa certa, Roberto. Por favor, aproveite sua estada. Viu? Para ele foi entre. Obrigado. A gente não pode ver uma caixinha, né, gente? O Zell Rocks falou que está a pegada do 1408. Cara, lembrei do 1408 também, que é do Stephen King, né? Tá. O Zell Rocks falou. Bom, bom. Roberto Lopes. Calma, Roberto. Tudo o que eu fiz durante esse tempo foi andar em círculos. Mano, seria muito bom agora. Bianca falou que é um hotel de Santa Catarina. Mas esse hotel, ele existe mesmo? Caraca, abriu uma... Ah, meu Deus. Silent Hill 4 tudo de novo? Já tem um buraco no banheiro? O hotel. Ó, o Edu falou que os criadores falaram que o hotel foi inspirado no filme O Iluminado. É, que é o livro do Stephen King, né? Baixou a pressão, amigo. Ah, essa é a parte da demo? Tá tudo revirado. Será que alguém mexeu no meu quarto enquanto eu tava inconsciente? Lembra na demo? Acho que era essa parte. Só que agora tá... Tá diferente, óbvio, né? Meu nome é Roberto. Nos falamos por aquele fórum no RSI. Como eu te disse por lá, sou um jornalista recém-formado e me interessei muito pela proposta em 13 trilhas. O jornalismo investigativo é justamente o que pretendo seguir em minha carreira e acredito que esse será um excelente ponto de partida. Aguardo seu retorno com mais informações e estou à disposição. Aí ela respondeu que ficou feliz pelo interesse na história. Já faz algum tempo que essas coisas estranhas acontecem por aqui. Obrigada, Hiro! Muito obrigada! Obrigada pela donate. Vou te enviar um link com todos os relatos que temos até o momento. Peço que você leia tudo com atenção antes de aceitar o trabalho. Pra nós é de extrema importância que você tenha certeza de que quer mesmo vir pra cá. Não temos dúvidas de que sua vinda será uma grande oportunidade pra sua carreira. Quanto maior o desafio, maiores os resultados. O Roberto falou, maluco tem 333 spam ali. Cara, como é que a pessoa junta tanto spam? Socorro! Estou enviando este e-mail agora porque não dormi. Passei a noite em claro lendo todos os relatos e documentos que me enviou. Os relatos são impressionantes. Os sons misteriosos, os desaparecidos de objetos e pessoas. Estou intrigado. Todos esses relatos só me deixaram com mais vontade de fazer as malas e partir para 13 trilhas. Podem contar comigo com certeza. Espero seu retorno. Tudo isso em setembro, né? Aí ela respondeu ele, né? Você com certeza conseguirá um voo barato entre os dias 10 e 11. Recomendo que fique hospedado no Hotel Santa Dinfla. Porque além da localização ser privilegiada, os valores estão muito bons. Tenha um contato forte lá. Mande um e-mail para c.alentar. Dizendo que a Stephanie Freitas solicitou um quarto. Boa tarde, acabei dormindo um pouco demais. Já entrei em contato pelo e-mail e comprei o voo. Por ser de madrugada, ficou muito mais barato. Sua amiga do hotel me disse que posso fazer o check-in em qualquer horário. Tudo está correndo como planejado. Tudo isso, ó, dia 8. Aí agora passaram 3 dias, ó. Do dia 8 para o dia 11. Já estou em meu quarto aqui no Santa Dinfla. Caso venha me procurar, o quarto é 610. Após um descanso, já começarei as investigações. Dia 13. E aí? Cadê? Cadê a bonita? Sumiu. Dia 18. E aí? Cadê ela? Valeu, Luciano! Obrigada pelos 12 meses. Estamos juntos. Aí ele fala, estou bem perdida para ser honesto. Uma semana e nenhuma resposta. Parece que todos os caminhos que escolho seguir nas investigações me levam ao mesmo ponto inicial. Sinto como se estivesse andando em círculos. Cada vez que parece que encontrei algo, volto de novo ao ponto zero. O único acontecimento que me chamou atenção parece não estar ligado ao resto. Aquelas novas evidências do caso da menina do gás. Enfim, vou arrumar as minhas malas e volto amanhã para casa, mesmo sabendo que a passagem ficará um pouco mais cara. Ficar aqui tem sido uma perda de tempo. Pena que não vamos nos conhecer pessoalmente. Até porque ela deu o bolo, né? Tá. Essa demo aqui, a gente jogou ela duas vezes, né? Se eu não me engano. Só que eu já não lembro porque... Com o cérebro de ameba, né? Então... Olha, eu nunca fiquei tanto tempo num hotel, mas eu nunca deixei minhas roupas dentro do armário. Eu sempre deixei dentro da mala, que é mais fácil, que é mais rápido. Pra depois ir embora, fazer o check-in. Ah, aqui tem o cofre, né? Ah, aquele item, que é o item de salvar, né? Olá, Roberto. Antes de partir, deixei alguns itens aqui para ajudá-lo em sua jornada. No envelope, você encontrará um relógio de bolso. Sempre que encontrar um relógio de pêndulo, sincronize os dois. Assim, você cria uma ponte no tempo, para onde pode retornar caso as coisas fiquem feias. E eu sei que, infelizmente, elas ficarão. No banheiro, deixei uma lente de câmera especial. Ela tem o poder de conectar diferentes realidades, diferentes pontos no tempo. Você poderá ver o que os outros não veem. Espero que possamos nos ver novamente logo, com amor e... A Bria falou que também não tira a roupa da mala no hotel. É, eu acho que, sei lá, talvez por eu ter ficado poucas vezes e pouco tempo em hotel, não dava nem tempo de, tipo, me sentir em casa. Porra! Para com essa brincadeira! Para com essa palhaçada, é! Está empirrada! Setembro de 2009, né? Então, a gente está hoje no dia 18, né? Depois desse e-mail, ele deve ter... Deve ter desmaiado, ficou inconsciente. Quadro de investigação. Vida e morte do profeta Christopher. Hotel, três e trilhas, mina, Christopher. Quem é? Quem é? Sonisvaldo, é isso? Moradores desaparecidos, mineradores... Senhora, meu pastor, nada me faltará, amém. Pressione para ver as anotações. Ah, show! Então, aqui a gente tem, ó, início das investigações, tirei várias fotos das áreas acessíveis do hotel e reuni algumas informações no meu painel de investigação. Falando com moradores da cidade, descobri que existe um mito que diz que uma menina assassinada na cidade vive aterrorizando o hotel. Desde sua fundação, essa cidade sofre com desaparecimentos misteriosos, desde um acidente na mina de carvão até um famoso investigador desaparecido. Mistério dos mineradores. A mina de treze trilhas segue interditada após um misterioso acidente. Relatos indicam um desabamento que soterrou 20 mineradores. As famílias esperam um posicionamento do dono da mina, Christopher, que até agora não se manifestou. Famoso investigador desaparecido. Julho de 1960. Mistério em treze trilhas. Que é o João Luiz, né? Depois de alguns dias hospedado no hotel, na cidade de treze trilhas, o investigador particular João Luiz não foi mais visto e vem gerando boatos sobre o seu paradeiro. Só encontro histórias do passado. Nenhum novo acontecimento ou novo relato. Parece que minha fonte de informação não estava muito correta. Mais um dia perdido. Todas as informações que a Stephanie me passou sobre aparições e acontecimentos estranhos parecem mentira. Não encontrei nenhum relato atual, nem evidência alguma de algo já ter acontecido. Uma semana aqui. No final das contas, não tem nada para ser investigado. Era para eu encontrar a Stephanie amanhã, mas nem vou fazer isso. Prefiro voltar para casa. Se ser jornalista for assim, então deveria ter escolhido minha segunda opção. Tá, então... Beleza. Garota assassinada pela própria mãe. Obrigada, Giovanni! Valeuzão! Obrigada pelos 12 meses. As investigações em relação ao caso da menina do gás, como ficou conhecida Soraya Reis. Isso foi em 96, tá? Esqueci de ver a data. Março de 96. Chegaram um novo desdobramento nessa semana. Foi virar que o vazamento, que até então teria sido acidental, foi um ato proposital. As investigações apontam para os pais como principais suspeitos. Em entrevista, a mãe de Soraya disse... É um grande absurdo o que estão fazendo com a gente. Quando disseram que não foi um acidente, esperávamos respostas e não acusações. Eu e meu marido estamos com medo. Acreditamos que quem quer que tenha matado a Soraya, essa pessoa tinha uma intenção muito pior. A gente tem certeza que eles queriam nos matar, na verdade. Mas que, por sorte, estávamos fora de casa. Açoiar a Soraya era uma criança. Que tipo de monstro teria coragem de matar uma criança? O delegado responsável pelo caso proibiu a família de sair da cidade. E eles estão sob proteção da polícia local. Na noite de 10 de setembro, os pais de Soraya chegaram em casa e, ao abrirem a porta, sentiram um forte dor de gás. O pai chamou a menina e não obteve respostas. Desesperado, desligou a chave geral de energia e fechou a válvula externa do gás. Ele ligou para os bombeiros que chegaram no local e encontraram o corpo de Soraya. Os pais tinham ido à farmácia comprar remédios para a dor de cabeça. E a menina ficou dormindo. Um grande arrependimento. Eu deveria ter acordado ela. Mas ela dormia como um anjinho. Enquanto voltamos, tudo tinha acontecido, contou a mãe. O velório aconteceu no dia 12. A perícia fez uma análise na casa para encontrar a razão do vazamento. E os resultados ficaram prontos hoje. O crime permanece sem solução. Por que tinha que o pai e a mãe comprar um remédio? Não podia ir um só, não? Sendo que tem uma criança em casa? Não sei. Só me questionando. Oito, três, 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 é isso? Oito, três, três. Oito, três, três. Gente, boa noite. Todo mundo está chegando. Não esqueçam de compartilhar o live, por favor. Eu lembro de algumas coisas da demo, né? Que a gente jogou, então... Esparadrapo. A lente da câmera. Seis camisas brancas, duas calças pretas, despertador, barbeador, escovo de dentes, seis cuecas, seis pares de meias pretas, três gravatas, câmera fotográfica e lente, tênis. Três, três, sete, dois, cinco, um, assim, três, sete, dois, cinco, um. Três, sete, dois, cinco, um. Aí, agora foi. Beleza. Não, pega. Boa! O fim está próximo. 1960, olha lá. Fomos transferidos para 1960 com a câmera. Ó, setembro. Ai, meu Deus. Não usem drogas, gente. Ai, meu Deus, amado. Ai, meu Deus, amado. Valeu, Red, valeu pelos 19 meses, tamo junto. O quê? Oxi. Oxi. Beleza Nossa Nossa Tá É pra pôr a câmera Aqui tá tudo normal Mas aqui ó Olha lá Fica tudo diferente Volta pra 1960 Fotografia de uma casa House Christopher 1902 É a Santa Dinfina Ah tem uma foto né Desse Peraí que eu vou descoizar a câmera primeiro Obrigada Paulo Obrigada pelos 11 meses Estamos juntos Ó tem mais anotações aqui As coisas estão ficando cada vez mais estranhas Uma menina usando uma máscara de gás apareceu Não sei explicar como isso aconteceu E nem quem é essa menina Só sei que não lembro o que aconteceu no meu quarto Tudo está revirado e a minha cabeça dói Será que essa menina fantasma que tanto falam Já vi esse objeto em outras partes do hotel Mas sempre com símbolos diferentes Deve usar uma chave especial para abrir Se tem uma coisa que eu aprendi na minha profissão É que fechaduras bonitas e complexas Levam aos lugares que guardam as coisas mais valiosas E só aprendi com Resident Evil Tá então Beleza Vamos voltar por a câmera aqui Ó não tem o O quadro com as anotações Eu vou fazer um savezinho Também já para Tem que lembrar de tirar depois o pêndulo Ó Não ele já tirou Ah tá ele mesmo tira então Porque eu lembro que Uma vez eu esqueci o pêndulo Mas eu acho que deu certo Tá vamos Bora Aqui tem umas caixas Caraca Um quadro de uma paisagem Com a geometria de Fibonacci Só que aqui ó É a geometria O tempo todo Peraí que eu tô agachada Não é pra agachar Aí Olha o tanto É importante saber usar curativos de forma adequada Sugiro que todos tenham sempre gaze e esparadrapo por perto e combine-os Isso já ajuda muito se precisarem de pequenos curativos Se encontrarem um pouco de álcool adicionem ao curativo simples Isso tem ajudado muito na recuperação dos ferimentos de maneira mais eficiente Por enquanto é tudo que temos até a ajuda chegada O Edu falou Na demo a câmera usava pilha na versão completa aparentemente não Sério? Aleluia! Glória a Deus! Nossa, eu tenho uma raiva de... Nossa, no Outlast, mano Esses bagulho de pilha Me irritava num nível Assim Nossa, glória a Deus Por isso que é tão bom, né? Demo Porque você Pega o feedback, né? Da galera Parece que o Black falou que removeram as pilhas Nossa, maravilhoso Aqui tá tudo igual Ó, aqui não tem nada Eu lembro que até tinha lugares que tem itens Só nesse... Nessa visão da câmera aqui Acho que removeram pra não ficar igual o Outlast Nossa, maravilhoso Tinha uma raiva desse negócio de pilha no Outlast A câmera conecta os mundos Olha Não sei como é possível, mas é da hora Naquela demo que você jogou Reclamaram bastante das pilhas nas redes sociais Aí os desenvolvedores falaram que não ia ter mais Nossa, amém Meu Deus Dá bem Obrigada, Thiago Obrigada pelos 17 meses Tamo junto O que temos aqui? O que temos aqui? Não Não Nossa, gente Eu torço muito pra esse jogo tá fazendo o sucesso que ele merece Porque você vê que é muito bem feito Assim E é um indie, hein? Um indie com ares de jogo AAA, cara Uma foto Tem umas marcas ali Chave de uma gaveta Deve ser Ai Ai, ai Ai, ai Susto Ai Ai Eu vou assim Assim eu não consigo ver Errei Brincadeira Então Vamos olhando pra baixo A gente só olha assim De relance Que tal? Aí Beleza Ah Tá Vamos descer Então Isso aqui depois é pra um Pra um puzzle, gente Tipo esse Provavelmente Comunicado Por motivos de segurança Foram instalados Diferentes leitores de cartões Para acesso Aos locais restritos do hotel Essa nova instalação Visa principalmente A segurança de todos os funcionários Cada cartão Abrirá somente o painel De sua respectiva cor Além do cartão É necessário também Digitar a senha Agradecemos a compreensão A diretoria A Capcom não faça a M Valeu Evandro Obrigada pelos oito meses Eu preciso de ajuda Alguém Alguma coisa Me acontem à noite Eu fiquei desmaiado Sabe-se lá Por quanto tempo O hotel inteiro Tá completamente destruído Obrigada Natinha Obrigada pelos 16 meses Isso Ah ali né Homenagem ao Max MRM phone Que legal Mano Eu tenho uma raiva De quem não explica As coisas direito Puta que pariu O que tem escrito ali? Você não tem escolha Eu tenho Desligar o jogo Não Brincadeira Beleza Tenho sim H8 Era tipo A1 B2 É legal Que as mãozinhas São tipo aquela Fita amarela Da R-Engine Que indica Pra onde você Tem que ir Sabe? Só que né É mais legal As mãozinhas Beleza Ai nossa Muito obrigada Eu tava cegueta já Tá Caro administrador Aqui está a senha Da maleta Deste armário AFDHGA Lembre-se 6 é igual a F ABCDEF Né Então O A É o 1 Pelo seu treinamento Sei que essa informação É suficiente pra você Mas caso ainda não lembre Um dos nossos seguidores Marcará na descida Para o quinto andar Algo que esclarecerá as coisas Atenciosamente Diretoria Então vai ser A64 164 871 Chave do banheiro Munição Ó O Izzy falou que esse jogo É na Unreal Engine Gente Olha aí Tá Então chave do banheiro O que tem aqui embaixo Que nojo O que é isso É aqueles bichos do Revelations Pô O que é Um dado O bagulho tá ficando sério Agora Bora Minha passeando É isso aí Sabe Item de melhoria Ponto pra ser usado Na melhoria de equipamentos Tá Vi pra não chorar Ah O que que você Ai eu amo você também Que bonitinho Que susto que você me deu E se malia Ó Eu sou barro Eu sou feloz Coisa linda Ai eu olhei ele de novo aqui Como assim Tipo assim Eu também amo você Coelhinho Mas você tava ali Agora você tá aqui Como eu faço Né gente Como eu faço Ai que bonitinho Fez assim Né Você tá me assustando Neném É isso aqui O Izzy falou Deixa isso passar Não vi esse quadro Na hora Ah É porque também né Você tem que ficar Trocando toda hora A câmera né Pra você pegar Esses detalhezinhos Isso é legal Porque o jogo Mostra que ele tem Fator replay Né Isso é bom É um bom sinal Tava demorando Pra esse elevador Quebrar Deviam ter economizado Pobre coitado Deviam ter ficado Todos no mesmo andar Mas não Agora o tonto aqui Vai ter que dar Um jeito de descer Só que eu não vou subir mais não Cada um que se vire Cada cachorro Que lamba a sua caceta Já diria o Rocha No Tropa de Elite Disseram que as peças Pra consertar Estão nas salas de serviço Do quinto e do sexto andar Eu que não vou ficar procurando Cara ele é muito puto Da vida Eu que não vou ficar procurando Cada um Cada cachorro Que lamba a sua caceta Porra Eu que não vou ficar abrindo Quem quiser Que faça bom proveito Eu que não vou ficar abrindo Um monte de gaveta Atrás disso Caguei Tá, então Eu lembro que Tinha essa sala Que é uma sala Ah, aqui Sala de save Sala de save A câmera Conecta os mundos Tá, tá, tá Já vamos até Sincronizar aqui Isso do relógio Mudou também Né, gente Porque nas demos Você colocava O negócio Se você esquecesse ele Aí Na última sala de save Que ódio Acho que eles mudaram Isso também, né Ah, por mim não precisava Isso aí por mim Não precisava ter mudado E até É um bagulho até engraçado Assim Você tipo Ai, vou salvar Esqueci lá na outra sala Apesar que dependendo De onde você estiver no jogo Aí é foda também É Tá É Não, é complicado Complicado Ok Ok Pensando bem Pensando por esse lado Né Você tá lá na PQP E você esqueceu o bagulho Aqui Assim Pô Aí Aí é tenso Ó o gravador Do set Aqui A chave Do 603 E a primeira Essa peça Que você queria 30 Ai Não sei Então 30 10 Aí Foi Aprender ainda A usar o cofre Ai 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 Pedro perguntou Quantas línguas Eu falo Eu falo Português e inglês Estou estudando Japonês Estudei um pouco De alemão E um pouco De italiano Já mesmo Não concluí Nenhum dos dois Ah tá Já consigo Coisar Isso aqui Ah tá Eu pensei que eu precisava De dois Obrigada Lucas Muito obrigada Tamo junto Eu pensei que eu precisava De dois Desse Bagulho Aqui Ah Que louca Obrigada É uma honra Lucas Alan pergunta Se eu passei Na prova De japonês Olha Gente Eu fui muito Despreparada Para a prova Não tive tempo De estudar Então Eu acho Difícil Muito satisfatório Né Gente Esse puzzle Verão Muito satisfatório Dá um anjo Tá certo Aê Show 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 de bola Mas é claro Que tá faltando Todos os botões É Não tem outra Escolha Não se subir Botão Número 7 Achei que eu tinha Que pegar Duas peças Tô doidona Gente Tô coringando Até Até a alma Ai Coelhinho De novo Tudo bem Eu amo você Mas você tá Parecendo um stalker Já Hein Não é por nada Não Querido Não é por nada Não Não Dark Eu não vou zerar Hoje Tá louco Coelho Assustador Mano Tá louco É só apertar O gatilho E mire No coração Ô delícia Vamos ver como eu me saio No combate Tá Isso que importa Isso foi uma referência Ao Vargas Ai Acho que não Espero que não Pelo menos Né Vai Nunca se sabe Mas acho que não Acho que seria Meio de mau gosto Né Tá Vamos ali no mezanino Então Ó o coelhinho Onde ele tá Gente Deixa agora Ai Que medo Por favor Esse coelhinho Tá me perseguindo Ó A prancha Aqui ó Ai Que medo Aí a gente Hoje foi Aí a gente Tinha que esperar Entre uma consulta E outra Aí a gente Deixar Uma cafeteria Aqui perto Aí descobri Que era sem glúten Aí eu fiquei Mó feliz Eu subi Quando algumas partes Do hotel cederam Eles me pediram Pra dar uma olhada Em tudo Se meus cálculos Estiverem corretos Ficaremos mais protegidos Nos andares inferiores Mesmo com outras partes Ruindo Também recomendo Que usem o máximo Que puderem As escadas Porque o elevador Não parece oferecer Muita segurança Confesso que acho Bem estranho O modo como as coisas Estão se despedaçando Aqui Esse tipo de hotel Costuma ter estruturas Bem reforçadas É como se uma força Destrutiva Em comum Como se houvesse Uma força destrutiva Em comum Aqui dentro Enfim Fique pra baixo Não suba mais Essa é uma opção segura Roseane Lacerda Tá Tá Opa Tem uma chave Ah Agora sim Do serviço Do sexto andar Beleza Agora eu acho Que o pau Vai torar Eu acho que no Quinto andar Primeiro Bom Tem que ir lá De qualquer forma Meu Deus do céu Meu Deus do céu É só podia ser mesmo Né Ah Peraí gente Peraí que eu fiquei Conversando E me Me lasquei Aqui Calma aí Que eu gastei Muita bala Aqui agora Porque Peraí já falo Com você Aqui É Parece Regenerator Né Maira Verdade Sim Igor Eu pretendo Fazer vídeo Também Né Olha a pelúcia De novo Ali Gente O coelhinho Opa Temos um botão Aqui Hi Chegou ele Ele Mr. Y O Menezes Meu Deus Meu Deus do céu 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 Sai fora, coleguinha. Esse não é o Nemesis, esse é o Menezes, gente. A Casa na Floresta, ó, mais um capítulo. Aquele trecho anterior ali era bastante da demo, né? Da segunda demo. Vamos! Estamos perto! Eu posso sentir! É o irmão do Menezes, sim. Matias! O inimigo agora é outro, né? Nossa! Acho que dormi demais. Ai, minha cabeça! E eu dormi de menos esses dias. Ai, eu dormi de menos. Ah, fechadura lá de novo. Christopher, todos devem estar presentes na capela às 19 horas. Precisamos falar sobre o que aconteceu na mina, sobre a esfera. Por favor, traga com você, Matias. Mais uma reunião na capela essa noite? Estranho. Eu não me lembro dessa esfera que supostamente deveria levar. A partir daqui é tudo novo pra mim, né? Porque eu só joguei a demo, né? Então... Cheguei bem em 13 trilhas. Os trabalhadores são bons homens e nós já tivemos algumas reuniões. As instalações são simples, porém aconchegantes. Em nossa vila temos, além dos alojamentos, uma administração, uma capela e até um bar, onde os trabalhadores costumam confraternizar. Geralmente fazemos essas reuniões na capela. Quero que saibam que estou bem, que tudo aqui está sob controle. Agora entendo que não há motivos pra ter medo. Assinado Christopher. Tinha alguém na janela? Nossa, eu nem vi. Droga. Não importa o quanto eu tente, nunca consigo manter essa parte da casa limpa. Olha, não sei. Eu acho que você é meio porquinho. Essas roupas estão mais sujas do que de costume. Sangue? Estranho. Eu devo ter caído na trilha. Isso explicaria a minha dor de cabeça. Eita. Caraca, o cara se arrebentou todo e nem lembra. Ele está tão bugado que ele guardou a chave da cozinha no banheiro. Tão bugado que ele está. Ai, Andy. Andy Beneviento é você. É você. Acende a luz aí, cara. Chave de metal. Pega uma vela. Pepe, já tirei a vela. É? 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 Não vejo nenhuma esfera. Talvez eu deva checar se ela está no armário de armas embaixo das escadas. 2 de junho de 1920. As lendas são claras e os registros históricos confirmam a existência das anomalias que muitos entendem como algo sobrenatural. No entanto, ninguém consegue confirmar o que pode ser a causa. Com o passar dos dias, os homens estão se tornando cada vez mais cansados de nossos esforços aqui, mas eu garanto. Vão encontrar a origem desse poder, não importa o custo. 25 de julho. É, mais de um mês depois. Bem mais. Quase dois meses depois. Cheguei à conclusão de que os moradores de Treze Trilhas são extremamente religiosos. Eles expressaram seus medos e preocupações sobre interferirem com o divino e serem punidos por isso. Eles temem que se descobrirmos o poder que descansa abaixo deste solo, o Todo-Poderoso trará a morte a todos nós. Que bobagem. Se meus planos se concretizarem, nem mesmo os deuses serão páreos para nós. Falou, Spencer? 15 de agosto. Terminei o protótipo de um novo tipo de chave. Ela funciona de forma modular, seguindo o alinhamento dos símbolos da chave com a fechadura. Quatro símbolos no total. Quanto maior o número, maior a importância do conteúdo. Uma divisão de hierarquia. Quanto mais símbolos na chave, maior o segredo a ser protegido. Eu lembrei da chave do Tormented Souls. Lembra que tinha uma chave doidona lá também? Protótipo de uma espécie de cofre. Um teste para analisar o raciocínio dos pretendentes. As peças da chave modular se encontrarão seguras até a solução dos enigmas por alguém qualificado. 10 de setembro. Estamos perto. O ar da mina está saturado com um tipo de energia indescritível que eu nunca tinha vivenciado antes. Os homens estão exaustos, mas eu ordenei que as escavações continuem sem parar. Agora não é hora para descansar. Eu não ligo se eles caírem de exaustão. Nada vai me impedir de possuir isso. Nada. Já não gostei de você, moço. Mas assim... Ah, as pecinhas. Nada. A caixa na minha escrivaninha é o último lugar que eu posso checar. A última peça. Era essa peça que você queria? Ômega, arvorezinha e dois olhos de silviz. Porra, pega o trabuco, porra. Casa dos Baker agora? É... X-A-W... É... É... Pra mim é... X-A... Gostei dessa chave. Da hora. O que é isso? Pô, mó bagulho radioativo e o cara mantendo isso em casa. Esfera do Demon, né, Roberto? Meu Deus do céu, o cara fica brincando com essas coisas. O Grande Hall. Ah, chegamos no primeiro andar agora com o Roberto. Certo. 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 Certo.